Ah, gente, eu não nego, eu gosto do olhinho cladinho novinho, poxa, ele é charmoso, sempre passa tanta paz. É porque eu sou a sobreirada? Tris, cuidado, porque o novinho, apesar desses olhinhos aí, ele é maior golpe, viu? Então a gente vai se pegar e é... Então pra começar, a gente merece um beijo, já pode começar, a gente merece um beijo. Vai, velho, vai! Exalti o cor, exalti o cor! Dovinho, presta atenção. Eu não falo mais. A gente vai sair daqui porque a gente sabe que você quer coisar com a minha amiga, não tem problema nenhum. Quero o que? Com quem? Com Tris. Com Tris. Você e Tris. Que mundo tá ligando? Ela que falou aqui, cara. Já tá um bafafara aí, bagulho de Tris comigo, que tá apegada, que quer estar junto comigo, só que não tem nada. Ai, amigo. Para de criar bagulho entre eu e Tris. Tá, então você para de ter história com ela também, vamos. É um pedido. Aí você acha que é síndico de alguma f... Com a mina e com o teu parceiro. Tamo junto pra caralho, o tempo inteiro. Opa! Tendo os papos de todo mundo, o tempo inteiro. O tempo inteiro, irmão. Teve um acordo no banheiro que eu não lembrava, que a gente falou que ia avisar tudo. Eu não pensei nisso antes de ficar com o Léo. Como assim a mina pega quem pega? 80 pessoas ela pega. Todas da casa ela pega. Aí você, depois de tudo que aconteceu, pega alguém, deu merda. Pô, mano, desculpa. Eu vou surtar. Óbvio que eu vou descer pra desenrolar isso aí. Porque, porra, eu vou ter que resolver, né, irmão? E pode sentar aí também. Pra mim. Eu acho que tá. Aproveita logo. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô sincero mesmo, já vou falar logo. Você fez o que você quis. Você pegou, beijou, sei lá o que você fez. O que você quis e ninguém já, desculpa, te falou um A. Reunião, Juju. Que porra é essa? Reunião. Você é machista? Sei lá, um pouco ainda. Vai melhorando bastante. Aqui, ó. Você pode comer todo mundo aí, porque a Mary Jane deu um beijo no Will, você não tá falando com ela? Isso aqui é necessário? Não tô entendendo. É necessário. Eu sou a voz, eu tenho que saber. Terapia de casal? Não entendi. Não, irmão. Só que eu sou muito sincero, verdadeiro e tudo aqui, ó. Só que me botar em consultório, eu tô meio assim, que porra é essa? Que porra é essa? Tô entendendo. Se eu tentei falar com você, são só ruim. Você tentou falar comigo que hora, gata? Ontem já era um alucinado bêbado, depois de uma porrada ali na casa. Pô, se posiciona, só conversa sóbrio com os outros, não dá mais assunto sério. Dá licença. Pô, tô ficando mal. Então, irmão, não dá pra entender. O novinho começa a ficar incomodado porque o novinho é amigo dos dois e, aparentemente, as informações estão muito diferentes do que ele tava recebendo. Pô, meu amor, uma conversa agora. Eu até sei. Cristal e Guilherme, o papo é o seguinte. Vocês tiveram uma conversa ontem no meio do churrasco. Vocês chegaram na conclusão que todo mundo lega, então, fé. Certo? Sim. O que acontece? Hoje teve uma conversa, você é em Mississippi lá em cima, e aí você deu papo na Mississippi que poderia tá dando merda. Tipo, se alguém, alguma da mina pegar, ficar de casalzinho, papapá, você iria se incomodar realmente. É um telefone sem filho. Exato. Vou falar pro pessoal da casa agora, sem ser eles. Se alguém se envolver com os dois antes deles se resolverem, vai dar... Não. 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 Não conseguiu... Só por isso. Calma aí. Não conseguiu ou não quis, né? Não quis o casal. Porque no início tava lá. Aonde? Tá bom. O único dia que eu te amei pra dormir. Único. É uma ameaça? Vambora, filho. Deixa eu falar. Parou, Matheus. Aproveita que eu tô afiadinho. Vai, vai, vai. Tá bom, cavalo. É, cavalo eu não sou, não, filho. Se fosse cavalo, eu já tava te macetando, era no primeiro dia. Cê jura? Não, tá? Eu só não tinha c... Porque eu não quis, pára. Mas assim, me respeita também. Então me respeita. Eu sempre te respeito. Eu sempre te respeito. Tá, quem eu falei de merda pra você? Eu tava querendo te pegar, que eu sou cavalo. Que papo é esse? Tá engasgado? Que que houve? Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Tchau.